Bem, gente, aqui é o professor Luiz. Vamos lá encontrar, dentre esses cinco átomos, potássio, ferro, magnésio, nitrogênio e cromo, quais são aqueles ou aquele que apresentam elétrons de subnível D. Para isso, a gente tem que fazer a distribuição eletrônica de cada um. O potássio, a sua distribuição eletrônica é 1s², 2s², 2p⁶, 3s², 3p⁶, 4s¹. O potássio não tem elétrons no subnível D. Então, potássio a gente elimina. O que tiver número 1, você já elimina. O ferro, que tem 26 elétrons, a sua distribuição eletrônica é 1s², 2s², 2p⁶, 3s², 3p⁶, 4s² e 3d⁶. O ferro tem, sim, elétrons no subnível D. Então, o item 2 é uma das respostas. A gente, então, sobra a alternativa D e a alternativa E. O magnésio, a gente já sabe que não tem elétrons no subnível D. E o nitrogênio também não. O nitrogênio não tem elétrons no subnível D. E agora, resta saber se o cromo tem ou não. O cromo é o 24, 24 elétrons. Então, 1s², 2s², 2p⁶, 3s², 3p⁶, 4s² e 3d⁴. Então, o cromo, sim. Cromo e ferro têm elétrons no subnível D. E, com isso, a alternativa correta é a letra E. A letra E vai ser a nossa alternativa para essa questão aqui bem bacana. A gente volta numa próxima, trazendo outras questões. Até mais!